E Birigui não dá descanso quando o assunto é combate à dengue. Conscientizar a população para eliminar os criadouros é fundamental para diminuir o número de casos. E nada como uma programação animada e educativa para lembrar que cada um fazendo a sua parte, todos ganham, né? Já diz o ditado, a união faz a força e faz muita diferença também. Em Birigui, o sábado foi para lembrar que o mosquito da dengue pode matar. E contra esse inimigo, ações preventivas foram concentradas na Praça Doutor Gama durante toda a manhã. O Dia D Municipal, Todos Juntos contra o Mosquito, contou com o apoio das Secretarias de Segurança Pública, Cultura, Educação, Gabinete, além do Departamento Municipal de Trânsito e Polícia. Todos unidos para oferecer atividades educativas para as crianças e serviços de saúde. O objetivo é manter as pessoas sempre em alerta. O Aedes aegypti é um mosquito de apenas 7 milímetros, mas é capaz de transmitir numerosas doenças. Entre as que se destacam no país são a dengue, zika vírus, febre amarela e a chikungunya. E o motivo para não baixar a guarda são os números de casos. Em Birigui, este ano, 22 casos de dengue foram registrados. O Aedes aegypti não conhece fronteiras, mas com a união de todos é possível dificultar a vida do mosquito.